Aleluia, oh, aleluia Se você sabe cantar, cresce Meu mar, oh, meu mar, cresce Meu mar, oh, meu mar, cresce Será que eu não venho, será que eu não venho Será que eu não venho, venho, venho Oh, Senhor, eu sinto, eu sinto Eu tenho tempo, venho, venho E esse tempo chegou Eu não estou vivendo Eu tenho tempo que está A forma de agrega A forma do meu bar Eu sei Você não se assolta Eu creio E amanhã Vai ser Bem melhor Só um pouquinho Posso Amar Aleluia Acredite Você não vai Não vai Não tem mais Poder Pode Tenha fé Tenha fé Na sombra De outra Se Eu Posso É Venha 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 Aleluia Oh Eu posso Mano Eu sei Que não estou E já posso E já posso Crer Que amanhã Vai ser Bem melhor Sabe por quê? Só porque Está contigo Eu posso Eu posso Eu posso Te Eu não vou Senhor Ele está comigo Eu posso Amar Eu Tenho Eu Tenho A sombra de um Trago Mas Eu Posso Eu posso Sim Te Vem Me ajudar Quem é Este que A Deus Vem Te Orar E olha Este que É Este Quem é Este que Ele é Querido Que me dá Que eu Eu posso Grita Grita É simônico 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 Céus e terra Se prostram Para te adorar Jesus É presente enviado Por Deus Jesus Até ouvir O sinal Para ouvir Eu sou Amor Mas Posso Eu posso Amor 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 Aleluia Você não vai Descansa Descansa Mas como Descansar No meio Dessa Tormenta Sagrada Que está Dizendo Amor 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 Amém.